Tem comunidade de volta e vamos começar a falar um pouco das atividades que são oferecidas aqui na associação. Vamos começar pelo coral. O regente do coral é o Elcir. Como que funciona essa aula, Elcir? Essa aula funciona da seguinte forma. A gente faz exercícios de alongamento, a gente faz exercícios de aquecimento vocal, que orienta principalmente sobre os instrumentos, o ritmo, cada um na sua função, no seu instrumento musical, e principalmente naquele instrumento que eles mais gostam, tem mais afinidade. Então cada participante, integrante desse coral, ele já tem uma certa afinidade com o instrumento. Isso é muito legal de observar. E qual que é a importância da música na vida deles? Depois que o que a gente pode observar é o resgate da autoestima. Isso em primeiro lugar. O pessoal que tem participado aqui tem demonstrado a elevação da estima. Vocês têm se sentido muito melhor. E também trabalhando muito mais a concentração, a coordenação motora, tá certo? A percepção auditiva. E isso tem melhorado muito assim no dia a dia deles. E esse coral se apresenta fora da associação? Já tem se apresentado diversas vezes em eventos. Eles têm sido convidados para se apresentar na faculdade, em igrejas, e sim na cultura na praça, que é promovido pela Secretaria da Cultura. Então ele também tem se apresentado muito aí. Quais são os instrumentos que o pessoal mais gosta? Aqui tem muita percussão, né? Triângulo, o tambor, o ganzá, o pandeiro de meia lua, o recorreco e o afoxé. São os instrumentos mais preferidos por eles. E as músicas preferidas? Geralmente são músicas bem animadas, né? Que trazem um pouquinho de ritmo de forró. E também tem uma música que é uma composição aqui do pessoal aqui da dona Ruth, que trabalha junto com a gente, que é o Hino da Luz da Visão. São as duas músicas preferidas por eles. O ritmo mais alegre, igual ao forró, e a música, o Hino da Luz da Visão, tá em primeiro lugar. O pessoal aqui é animado. É animado, bastante animado. Nem vai dar a impressão, assim, que eles esquecem toda essa dificuldade, né? E acabam se envolvendo com a música. Isso é muito legal, muito gratificante. Legal. Então, ele é o regente do coral. Então, a gente vai liberar ele agora para fazer o ensaio e a gente vai acompanhar. Ok. Pessoal, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, então. A gente começa com o nosso aquecimento do bucão. Vamos respirar. Atenção. Respira. Olá, venha. Nosso ar. Respira. X. Respira. F. 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 X. De novo. Boca, Kyusha. Vamos lá. Respira. 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 O que é que é o instrumento aí que o senhor toca? É o Chacoalho. É o Chacoalho. É. E como o senhor se interagiu aí com ele? Foi fácil? Foi. Não foi difícil, não. Qual que é a música que o senhor mais gosta? Tudo. Tudo? Tudo. A luz da visão é muito gostosa. E o que mais que o senhor pode falar para mim sobre a música na sua vida? Quem eu nunca pensei que ia... Você não perguntou quantos anos eu tenho? Quantos anos o senhor tem, seu possidor? Hoje eu tenho 86 anos. Está forte, firme e forte. Eu ouvi, eu ouvi. Está firme e forte, corintiano, né, seu possidor? Aí por isso que eu sou forte, não sou corintiano. Vai tocar o hino do Corinthians ou não? Posso tocar hoje. Hoje é festa. Hoje é festa? Hoje é festa. A gente ouviu agora há pouco o som das palmas e quem regeu aí foi o seu Isidro. Qual que é o significado das palmas? Olha, as palmas é para acompanhar os bailarinos, guitarristas na Espanha. Na Espanha tem um grupo de palmas que só vivem disso. Agora, é divino ver eles tocar palmas. Eu apenas sou... O pouquinho que me lembro de lá, né? Mas as palmas na Espanha é ideal. Qualquer bailarino, qualquer guitarrista que tem, qualquer cantador, tem que ter palmas. Senão, já não fica bonito. Seu Isidro tem esse sotaque aí para a gente explicar só. Seu Isidro é da Espanha e é voluntário aqui há quanto tempo já, seu Isidro? Eu faço dois... Dois anos, né? Três anos já. Três anos. Três anos. E qual que é a satisfação de trabalhar com esse pessoal? Para nós aqui é uma... Como eu vou dizer? A gente vem aqui e se sente aliviado. Gosto muito desse pessoal aí. Eles também gostam da gente, né? Então, para nós é uma felicidade vir aqui. Llega terça-feira e a gente está pensando em vir aqui. Vamos lá na luz de visão. Tem dias que não dá certo, mas é muito difícil porque... Às vezes a gente tem compromisso, né? Mas tendo o dia que... Ah, não tem problema. Estamos na luz de visão a tudo agora. Em relação às palmas, isso exige concentração também? É, tem que ter um pouco de concentração. Porque se um deles dar uma errada, já... Perde o compasso. E conserta o ritmo de tudo, né? Mas não, eles são inteligentes. Mais que eu. Eu de vez em quando faço alguma. Estou muito contente de estar aqui. Tanto eu como minha esposa. Nós nos dedicamos aqui como... Como eu digo, com a maior... Com corpo e alma, né? A dona Ruth também é uma das voluntárias do coral. Dona Ruth, qual que é a maior dificuldade? Já que para reger um coral é preciso sinais e eles não conseguem. Sim, não é difícil, só que é a longo prazo. Porque é apenas ouvindo, somente ouvindo. Então a gente leva mais tempo do que o normal para que possa passar uma melodia, né? Os instrumentos também a gente treina, né? A percussão, não é? Mas não temos dificuldade. Só o tempo, que é um pouquinho mais longo para aprender. É, um pouquinho mais longo porque eles... Somente ouvindo, né? Nós não sabemos os sinais, o braile, né? Mas a gente... Uma aula, duas, três, sempre persistindo e eles aprendem. Eles têm muita boa vontade e em seguida aprendem. Obrigada. 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 Obrigada.